Está aí, essa é a casa de Dona Josefa Aqui é onde a Prefeitura pretende fazer a construção para aumentar o cemitério Aqui está o cemitério de Água Preta E essa é a construção que foi iniciada inclusive pela Prefeitura Como as pessoas podem ver, estão cavando aqui, o local onde serão feitas as colunas Se vocês observarem não dá um metro para a parede da casa E a gente segue por aqui, estão sendo cavadas aqui os locais que serão as colunas E aqui alguns centímetros apenas para a parede da casa A casa da Dona Josefa Eles marcaram aqui, tem uma marcação aqui, bem próxima também da parede E aqui, a senhora está mostrando Ela também é parente da Dona Josefa Filha da Dona Josefa Olha aqui a marcação, bem pertinho da parede, só alguns centímetros Aqui outra marcação de onde será cavado Na frente da casa Outra casinha aqui Ali é onde era o necrotério E onde eles estão Já com a previsão de construir Aumentar o cemitério aqui para esse lado A situação triste Reportagem do portal Nova Mais E aí E aí E aí Vamos lá.